Olá pessoal, hoje vamos fazer duas opções de marmitas fit para a semana? Meu nome é Gesiane Freitas e você está aqui no canal Cardápio Esperto. Vamos para o vídeo? Em uma panela separada eu coloquei duas batatas doces grandes e cobri com água suficiente. E cozinhei até que ficou molinha. E deixe elas reservadas que vai fazer parte de uma das nossas marmitas. Em outra panela estou adicionando um fio de azeite e alho picado. Frito um pouco e em seguida adiciono duas xícaras de arroz integral. Aqui estou temperando com sal e cúrcuma. E em seguida coloco água suficiente para cozinhar até que fique molinho o arroz. Aproximadamente 25 minutos. E vai adicionando água caso seja necessário. Se preferir pode cozinhar na panela de pressão. O arroz integral ele demora mais para cozinhar do que o arroz branco. Em outra panela maior coloco um fio de azeite e alho picado. Frite um pouco até que o alho fique douradinho. E em seguida coloco peito de frango em cubos aproximadamente 1,5 kg. E tempero a gosto. Aqui eu estou usando sal, cúrcuma, alecrim, orégano, tempero baiano, cominho, cheiro verde desidratado. E misture tudo. Deixe selar bem o frango. E em seguida adicione brócolis ou couve-flor e cozinhe por mais 5 minutos. Após tudo pronto, iremos montar as nossas marmitas. Monte a primeira opção com uma porção de arroz integral. Eu peso para mim com aproximadamente 100 gramas de arroz ou 3 colheres de sopa. Você pode colocar de acordo com suas necessidades calóricas. Em seguida eu coloco o frango aproximadamente 120 gramas de acordo com minhas necessidades. E brócolis para finalizar. Na outra opção da nossa marmita, eu vou substituir o arroz pela batata doce. Então eu coloco também aproximadamente 100 gramas de batata doce. E 120 gramas de frango. E para finalizar o nosso brócolis. E assim sucessivamente até que termine todos os nossos ingredientes. Nessa receita me rendeu 10 marmitas. Almoço e janta que me servirá por 5 dias. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Qualquer dúvida ou sugestões, deixe nos comentários aqui embaixo que eu estarei respondendo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!